Escorpião, 5 de setembro, meu tarô das bruxas quer falar contigo. Escorpião, não hesite em buscar, pedir ajuda a pessoas que podem de verdade te ajudar. Pode ser alguém que você se inspire, uma pessoa até mais velha que você, tá? Que você pode pedir ajuda, auxílio. Ajuda, gente, nem sempre é isso. Muitas vezes é ser escutado, é receber dicas, tá? Vejo prosperidade pra ti, meu amor. Vocês que estão indo em busca de conhecimento, de cursos, faculdade, concurso, o que quer que seja, vejo prosperidade pra ti e ainda melhor, tá? Você irá alçar novos voos, novas aventuras irão surgir na sua vida. Olha que coisa boa. Portanto, a mensagem é, não hesite em pedir ajuda. Não só para alguém que tenha a ver com o que você tá querendo, alguém que possa ser seu doutor, no sentido de te instruir, te auxiliar, te dar umas dicas, como também pra espiritualidade.